O que você quer querida? Eu quero que você fale seu nome, onde você... Meu nome é Marina, então, nasci Guzzi, depois passei de Prémontville de Maison 2, depois Marquês Batista e agora McEnery E fala que você gosta da Globo, você assiste a Globo? Eu sou uma fã da TV Globo, assisto cada noite às telenovelas, às 16h30 até o programa do Jô Gosto de ver tomar a daca na sexta-feira, na quinta-feira à noite Não, eu preciso mesmo de ver as telenovelas brasileiras para entretener o meu português e para rir